Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio dessas entrevistas com os meus alunos. São pessoas que estavam buscando os seus alavanques. E pra você que tá aqui, que é novo, ainda não sabe o que é alavanque, alavanque pra gente aqui pode significar você migrar pra área de testes de software, você conseguir um aumento salarial acima de 30%, você conseguir uma promoção na área de testes de software, ou você que perdeu o seu emprego conseguir se recolocar no mercado de trabalho através da minha mentoria em testes de software. E todas as vezes que a gente entrevista aqui alguém, é porque essa pessoa conseguiu algum desses alavanques. Muitas pessoas também vêm aqui pra falar que conseguiram alguns deles, né? Porque também pode ser cumulativo. Hoje a gente tá aqui com um cara que eu vou dizer pra vocês. O cara é muito gente boa, o cara super simpático. Durante a turma dele, que é uma turma que tá se formando amanhã pra ser mais preciso, ele conseguiu se desenvolver bastante, contribuir bastante com as pessoas. E hoje tá aqui, e eu tenho um prazerzão aqui de trazer ele aqui junto com a gente hoje. Eu tô falando do Arthur Rodrigo. E aí, Arthur, como você tá? Opa, Júlio, tudo bom? Bom, boa noite, Júlio, boa noite, pessoal. Estou ótimo. Graças a Deus, tudo certo. Muito bom. Ô, Rodrigão, fala aí pra galera aqui de onde você é, cara. Eu sou de Recife, Pernambuco. Pernambuco, ó. Eu trouxe aí de Pernambuco, ó. Tá aqui, ó. Hoje é aí nosso amigo Arthurzão aí, ó, representando, hein. Ô, Arthur, eu não sei se eu te falei, cara, mas eu fui professor lá no Cesar School e... Puxa, eu lembro de uma vez que eu tava almoçando aí, cara. Comer uma comida top, véi. Foi um purê de jirimum com carne de sol e um acertinho por cima. Cara, mano, a farofa de banana, mano. Tava top demais, véi. Purê de jirimum aqui é uma preciosidade. É muito bom, muito bom, muito bom. Foi dez, foi dez, foi dez. Imagino. Ô, Arthur, vamos lá, mano. Vamos começar aí contando um pouco mais sobre a sua história. Fala pra gente aí como tudo aconteceu até antes de você dizer e aí eu decidi entrar pra mentoria. Perfeito. Eu comecei na área de teste de software há mais ou menos quatro anos e meio. Eu iniciei aqui com um estágio em um projeto que existe numa universidade federal daqui do meu estado. E aí, dentro desse projeto que eu fiquei era uma parceria entre uma empresa pública, entre aspas, com uma empresa privada. E aí, eu trabalhava na área de teste de software onde eu podia, enfim, executar testes em dispositivos Android. Eu passei dez meses nesse estágio. E aí, após isso, eu recebi a oportunidade para ser contratado como CLT. E aí, passei mais três anos e meio nessa posição. E aí, é onde eu estou até hoje. Legal. Muito bom, muito bom. E como que você me conheceu? Conheceu a mentoria, cara? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei tentar me especializar, me aperfeiçoar sempre em algo. Então, sempre que eu estou fazendo algo ali, eu vou sempre buscar mais conhecimento para, enfim, melhorar. E aí, hoje em dia, a gente procura muito conhecimento na internet. Enfim, por exemplo, eu usava muito o YouTube. E aí, por um acaso, eu conheci o Júlio, que ele compartilha muito conhecimento bom, assim, gratuitamente no YouTube. E aí, eu comecei a gostar muito das aulas dele. Consequentemente, fui conhecendo mais sobre, enfim, o trabalho dele. E aí, eu descobri a mentoria. Alguns colegas conhecidos também já eram alunos. E aí, eu fui, enfim, pedindo opiniões sobre. E aí, eu descobri a mentoria. E foi isso. Legal, legal. Arthur, me fala uma coisa. Você falou que sempre teve aí esse desejo de se aprofundar mais seu conhecimento, né? E entender um pouco melhor sobre a sua carreira. Como que você estava se sentindo, assim, antes de entrar para a mentoria, cara? Eu acredito que, como várias pessoas da área de teste de software, eu também estava muito perdido. Assim, a visão que eu tinha de teste de software era só o que eu via ali no meu dia a dia, como profissional. E aí, enfim, eu não sei se acontece com outras pessoas também, mas, por exemplo, na minha universidade, eu... A minha grade curricular não oferece uma disciplina de teste de software. Então, eu meio que cheguei no mercado sem conhecimento algum sobre, sabe? E aí, eu estava bastante perdido. Bastante perdido. Entendi, entendi. Legal. Ô, Arthur, e... Você entrou para a mentoria, né? Mas antes de entrar para a mentoria, provavelmente, muitas coisas passaram na sua cabeça aí de se você realmente deveria ir lá e informar os dados do seu cartão ou não, né? Então, eu queria saber... Teve algo, assim, que te impedia de entrar para a mentoria? Algum tipo de receio antes de você ir lá e fazer a sua inscrição, de fato? Sim, com certeza. Eu sempre fui muito cético em algumas questões da minha vida. E aí, tendo em vista a situação atual que a gente vive, né? Assim, do marketing digital, assim, bem aflorado, a gente percebe que tem muita gente que acaba vendendo cursos por valores exorbitantes que, na verdade, eles não agregam nada, sabe? E aí, por conta disso, eu sempre tinha um questionamento antes de prosseguir com qualquer decisão desse tipo. E aí, antes de eu entrar para a mentoria do Júlio, eu pesquisei muito, porém, eu já tinha ciência de que ele era um profissional muito bom, assim, a mentoria poderia trazer algo muito bom para mim, porque eu já o conhecia com os conteúdos gratuitos e eu via o quão bom era o trabalho dele. E aí, eu saí perguntando a várias pessoas conhecidas, até não conhecidas, no LinkedIn, enfim, pessoas próximas, pessoas que entraram na mentoria, e todos eles me falaram muito bem, muito bem mesmo. E aí eu fiz, não, cara, então, tem alguma coisa aqui, eu estou precisando disso aqui, isso aqui deve me ajudar muito. E aí eu fui lá, meti a cara e fui. E deu muito bom. Legal, legal. E quando você entrou, você se deparou com um monte de componentes de aprendizado, né, então, 18 módulos gravados de conhecimento, quatro cursos bônus, dois workshops mão na massa, quatro aulões, mentorias em áudio, mentorias ao vivo, são seis mentorias ao vivo, três com convidados especiais, inclusive convidados especiais internacionais, os desafios, o nosso servidor no Discord, dentre todos esses componentes de aprendizado, quais deles, assim, que você fala, cara, esses contribuíram muito, assim, com o meu desenvolvimento? Tá, todos eles foram, assim, cruciais, de fato, mas, assim, eu poderia destacar dois deles, que o primeiro seriam os módulos em si de aulas gravadas que nós temos, principalmente os módulos introdutórios, em que a gente consegue ter mais um contato sobre as terminologias usadas, enfim, no nosso mercado de testes de software, e até mesmo as responsabilidades reais de profissionais como nós, eu não tinha noção alguma disso, então, tinha várias conversas que eu me sentia totalmente perdido, e, principalmente, o módulo de como você identificar o que você deve testar, sabe, utilizando as diversas técnicas que existem aí pela literatura, que diferenciam você, destacam você no mercado, sabe, e a segunda são as oportunidades de mentoria ao vivo, em que a gente tem tanta oportunidade de falar com o Júlio, por exemplo, ou com algum outro profissional renomado que ele traz, sabe, e, assim, são experiências únicas e muito raras de você ter acesso com a facilidade que a gente tem, sabe, na mentoria, tirar dúvidas, assim, que, é muito difícil você tirar de uma pessoa renomada como, acho que Júlio traz, sabe. Que legal, que legal. O Arthur, tem uma coisa, assim, que muitas pessoas vêm me perguntar antes de se inscrever para a mentoria, principalmente pessoas como você, assim, que já tinha uma certa experiência em teste de software, né, puxa, você tinha mais de três anos, talvez mais de quatro anos de experiência já na área, né, juntando aí o estágio, junto com a sua experiência CLT, né, e as pessoas às vezes vêm para mim e perguntam assim, ah, Júlio, eu já tenho experiência, né, você não tem um curso mais avançado, né, de teste de software? Eu falo, cara, a mentoria é para você, né, porque a mentoria, ela traz, assim, aprofundamento mesmo no seu papel, né, e você está me dizendo aqui que, puxa, mesmo você tendo toda essa experiência, você ainda assim encontrou benefícios na mentoria, né, só que você poderia discorrer um pouco mais sobre isso, assim, tipo, o que é que você percebe no Arthur de antes e no Arthur de agora, depois da mentoria? É uma, eu percebi isso e eu mesmo me surpreendi, porque, durante a, enfim, a minha experiência profissional, antes de eu entrar na mentoria, eu tentava fazer, por exemplo, participar de processos seletivos para, para entender como funciona o mercado, até para me testar também, e, cara, eu ia absurdamente mal, sabe, durante as entrevistas, porque os entrevistadores faziam perguntas com palavras que eu não fazia ideia do que eles estavam falando, eu só sabia explicar o que eu fazia no dia a dia, só que quem está de fora não entende, você tem que trazer aquilo para uma terminologia mais comum, sabe, e após a mentoria, o meu discurso ele mudou totalmente, assim, absurdamente, eu me sinto muito mais confiante, muito mais relaxado em explicar o meu trabalho e até mesmo para adequar a minha experiência para o que a vaga pede, sabe, então, assim, é uma diferença absurda, até na minha postura em si. Legal, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês que estão assistindo, que aconteceu na turma do Arthur, né, a gente tem um workshop, que é um workshop de entrevistas, é um workshop mão na massa, para, para, onde um dos alunos participa sendo entrevistado e eu sou o entrevistador, né, eu sei que tem muita gente que me conhece aqui já, mas para quem não me conhece, eu já estou trabalhando na área há mais de 14 anos e já tive a oportunidade de entrevistar centenas de pessoas, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, então, eu pego todo esse conhecimento de entrevistas e trago para os alunos, então, eu entrevisto alguém e dou feedback, e na turma do Arthur quem participou foi ele, e cara, ele arrebentou, assim, na entrevista, foi muito, muito, muito bem mesmo, até os alunos, assim, que são da turma dele ficaram impressionados, assim, né, então, o Arthur, eu posso dizer, assim, que ele realmente está, assim, num nível de participar de entrevistas que foi, sabe, assim, demonstra realmente o quanto ele é bom, né, em descrever o papel dele em si, isso foi ótimo, até em inglês ele mandou na entrevista lá, foi massa. Muito bom, muito bom. Arthur, mas fala aí, cara, o que você queria alcançar, porque eu disse, né, para a galera aqui, qual que é o tipo de alavanque, né, qual que é os alavanques que você queria alcançar quando você entrou para a mentoria? Tá, para falar a verdade, como eu já estava no mercado, em si, o único alavanque que faria sentido para mim seria o de aumento salarial. Legal. Só que, eu não estava, por exemplo, ah, eu quero entrar para ter um aumento salarial, não, eu estava com outra mentalidade, até porque eu estava, assim, entre aspas, confortável financeiramente, sabe, e aí, mas a minha mentalidade era que eu me sentia perdido e inseguro com o meu papel, sabe, e aí eu sabia que daquele jeito eu não ia para frente, então, meu objetivo era eu entender melhor meu papel e melhorar meu trabalho em si, no dia a dia, e aí eu tinha certeza que após isso, todos os outros possíveis alavanques seriam bem mais fáceis de ser alcançados, sabe, e aí eu fui com essa mentalidade. Legal, legal, mas o único alavanque que você não conseguiria lá seria o de migração de carreira para a área de teste de software, né, mas todos os outros são passíveis. É, é verdade. Muito bom. Arthur, mas vamos lá, cara, a gente está aqui, estamos aqui para contar coisas boas, né, para falar sobre o seu alavanque, assim, então eu vou fazer a pergunta tão esperada aqui de hoje, né, que é, Arthur Rodrigo, me diz, você conseguiu alcançar algum dos alavanques, aí dentro da mentoria em teste de software? Sim, Júlio, eu alavanquei minha carreira e eu recebi um aumento salarial de 65%, eu tinha falado outro, mas aí eu recalculei melhor, eu, não, é 65%. Cara, ô Arthur, você falou que estava tranquilo financeiramente, cara, agora você tem um aumento salarial de 65%, cara, onde você coloca tanto dinheiro, velho? Pois é, aí já, só quem sabe, assim, invistam pessoal, invistam. Demais, cara, que demais, pô Arthur, eu fico muito contente, cara, porque, puxa, você começou com a gente aí na mentoria, sei lá, três meses atrás, né cara? Isso, foi, foi em agosto, se não me engano, foi justamente no início da turma 7, né, foi a minha primeira, minha primeira mentoria em si. Fala aí, Arthur, como que você se sente hoje, cara, depois de ter entrado com a mentoria, com a pretensão mais de remover essa insegurança, e agora conseguir esse aumento salarial de 65%, numa empresa top, né, posso dizer aqui pra você, a gente geralmente não fala aqui qual é a empresa, né, que o Arthur entrou, mas se você depois quiser saber, entre em contato com ele, procure no LinkedIn, se ele vai conseguir falar com vocês, conseguir entrar numa empresa muito massa, né, com um salário muito legal, como que você está se sentindo, cara, agora? Eu estou me sentindo absurdamente, enfim, recompensado, entre aspas, porque desde que eu entrei na mentoria, que eu decidi entrar na mentoria, eu estava com o propósito em si, de melhorar e me dedicar absurdamente, sabe, e aí eu segui todas as instruções que o Júlio me passou, todo dia eu me dediquei, todo dia ali, enfim, assisti todas as aulas, ouvi todas as mentorias em áudio, participei de todos os desafios, etc, fiz tudo, então me sinto muito feliz mesmo, tanto pessoalmente como profissionalmente também, me sinto um profissional bem mais seguro do que eu era antes, e muito feliz porque quem recebe um aumento de 65%, quem é que não fica feliz? Demais, e não foi só uma proposta que você recebeu, né, Arthur? Você estava com muitas, muitas opções aí nas mãos, né, conta aí pra gente um pouco mais sobre isso, cara. Isso, exatamente, eu recebi duas, pra falar a verdade, Júlio, eu participei, assim que você fala pra gente se candidatar nas vagas, que tem um ponto específico, eu me candidatei em três vagas, e aí eu recebi três propostas, porém, uma eu precisei descartar, e aí eu fiquei mais decidido entre duas, e aí eu pude optar entre essas duas, né, a melhor pra mim, e aí eu optei, então no final foram três propostas. Caramba, cara, que demais, hein, Arthur, demais, demais, muito bom. Arthur, eu já disse aqui no começo, estou muito feliz por você, muito orgulhoso de você, porque eu vejo que você é um cara lutador mesmo, está buscando, se dedicou pra caramba, como você disse, assistiu tudo, buscou de verdade, isso tudo se reflete aí nesse sucesso que a gente está hoje contemplando aqui junto com você, então meus parabéns, mas eu queria pedir que você deixasse aqui pra gente uma dica, pensa nas pessoas que se inscreveram pra mentoria e hoje estão aí querendo ter uma dica de como alavancar também, né? Tá, enfim, assim, acho que todas as dicas geram em torno de você se dedicar e acreditar, sabe? Por exemplo, antes mesmo de eu entrar pra mentoria ou pensar em entrar pra mentoria, eu também assisti esses vídeos aqui como vocês estão assistindo agora e eu ficava pensando, poxa, será que eu posso também ser um vídeo desse, sabe? E aí eu agarrei o processo em si, o framework do alavanque que Júlio, enfim, ele promove e foi isso, bastante dedicação, se comuniquem, busquem informações, por exemplo, com pessoas de fora, enfim, no LinkedIn, façam conexões com pessoas, ajudem as pessoas também quem tá querendo alavancar e é isso, é dedicação e fé. Muito bom, muito bom. Show! Arthur, obrigado aí pela sua participação hoje, foi um prazer falar contigo e quando chegar o próximo alavanque, você já cola aqui já com a gente pra gente fazer uma próxima entrevista, hein? Perfeito, Júlio, eu que agradeço pela oportunidade e pelo tempo. Valeu! Show! E pra você que tava aí assistindo a gente até agora, não deixe de assistir nenhum desses episódios, a gente aprendeu aqui com o Arthur uma série de, de realmente formas de conseguir, né, moldar os seus passos pra que você consiga alcançar o seu alavanque, né? E a cada vez que a gente assiste uma nova entrevista, a gente aprende algo novo e isso também alimenta aqui a nossa, a nossa esperança em busca do nosso alavanque, hoje a gente viu a história do Arthur, amanhã pode ser a sua história, pode ser a gente conversando aqui também, assim como ele também assistiu vários episódios antes e tá aqui hoje participando junto com a gente, beleza? Então, sucesso pra você, a gente se vê no próximo vídeo, agora eu vou chamar o Arthur aqui pra ele dar um tchau junto comigo e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!